Voltamos com a nossa entrevista especial com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Ajufe, o juiz federal Roberto Carvalho Veloso. Doutor Veloso, a atuação da Ajufe é muito mais ampliada do que se imagina. Neste ano a associação realizou um evento só para discutir a questão da consciência negra no país, não é isso? Nós aproveitamos a Semana da Consciência Negra e realizamos na Ajufe um debate importante sobre esse tema. Porque o Brasil precisa enfrentar a questão do racismo. Nós passamos no Brasil mais de 400 anos de escravidão e isso ainda está na cabeça de muitas pessoas. Hoje a população negra e parda é a mais atingida pela violência, é a que menos recebe pelo seu serviço, é a que tem maiores dificuldades de inserção social, é a que sofre o maior desemprego e é o que sofre o maior preconceito. Então a Ajufe, preocupada com isso, fez um debate importante. Levamos representantes do Senado Federal, representantes de entidades, levamos magistrados para que houvesse um debate sobre esse assunto. Esse assunto precisa ser debatido pela sociedade, precisa ser enfrentado. E a Ajufe, como defensora dos direitos humanos, não pode se furtar a tema tão importante. Doutor Veloso, a Ajufe tem um projeto que já é sucesso consolidado, que é a Expedição da Cidadania, que é exatamente uma das missões da Ajufe também, em elevar a cidadania às pessoas. Como é que o senhor avalia essa ideia inovadora que já é sucesso garantido? Na verdade, essas expedições já vêm de algum tempo. Nós demos continuidade. Realizamos agora na nossa gestão duas expedições. Uma no Piauí, que nós fizemos na Ilha Grande de Santo Isabel, para atender principalmente pescadores, e fizemos uma expedição da cidadania no Maranhão, na cidade de Santo Amaro, para atender a realização de audiências que estavam represadas na sessão judiciária. No Piauí e no Maranhão, nós, além de realizarmos audiências, no Piauí nós realizamos mais de 700 audiências. No Maranhão, nós realizamos mais de mil audiências. Nós também levamos outros serviços, expedição de carteira de identidade, consultas médicas, realização de exames, oficinas para ensinar as pessoas a realizarem determinados tipos de trabalho. Por exemplo, no Maranhão, lá em Santo Amaro, nós tivemos, inclusive, oficinas culinárias, que o SESC com o SENAC levaram para ensinar aquelas pessoas a atividades como cozinhar pratos diferentes, porque Santo Amaro é uma cidade turística. Então, foi levada essa nova atividade para as pessoas. Foi levada também o empreendedorismo, que é ensinar as pessoas como montar uma empresa. Então, se agrega ao serviço da Justiça Federal, que é o serviço de realizar audiências e julgar processos, com essa atividade de expedição de carteira de identidade, de consultas médicas. Então, isso é muito satisfatório. De fato, os juízes federais que eles vão, nós conseguimos levar juízes de várias partes do Brasil. Do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, levamos do Ceará, levamos de vários lugares. Do Amapá, muita gente de todo o Brasil foi nessa expedição. Tanto na do Piauí quanto na do Maranhão. E eles saem maravilhados, porque eles conhecem uma outra realidade. Muitas das vezes o juiz é do Rio Grande do Sul. Ele tem uma realidade do trabalhador rural diferente. E quando ele chega, ele sai encantado. Principalmente pelo serviço solidário que ele presta. O juiz vai sem receber diária. O juiz vai sem receber qualquer rendimento para isso. E quando ele sai, ele sai com aquela consciência que ele prestou um serviço àquela comunidade, que ele ajudou as pessoas. Então, isso não tem preço, de fato. Fora que o povo tem uma outra visão, o cidadão tem uma outra visão do juiz, não é, doutor Veloso? Claro. As pessoas, em regra, têm a visão do juiz, aquela pessoa carrancuda, que não recebe ninguém, que não conversa com ninguém. E quando ele chega na expedição da cidadania, vê aquele juiz alegre, que conversa, que dá um abraço, que resolve o seu problema. Isso causa uma impressão completamente diferente. E isso é muito bom para os juízes. Isso é muito bom para a justiça. O trabalho da Ajufe, doutor Veloso, continua sempre reconhecido. Em 2017, a associação recebeu o selo de participação legislativa por conta de maior número de sugestões aprovadas. Foi a única entidade da magistratura e do Ministério Público a ser reconhecida dessa forma? Perfeitamente. É interessante que essas nossas iniciativas, no campo legislativo, tenham origem nos nossos fóruns. Foi o caso dessas duas propostas. Uma é sobre a segurança dos juízes e a outra sobre os prazos nos juizados especiais federais. Essa dos prazos foi uma proposta aprovada em um FONAGEF, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Então, aquilo que nós conseguimos aprovar nos fóruns, como enunciados, se eles têm uma recomendação para uma atividade legislativa, nós levamos até o legislativo, no caso, a Câmara dos Deputados, e foi por isso que nós recebemos esse prêmio. Então, nós temos também uma atividade legislativa importante.